Uma caminhonete, duas motocicletas, objetos de roubo em outro município do estado de Mato Grosso foram tiradas de circulação aqui em Campo Verde. Um suspeito acabou sendo detido. Nós estávamos ali no trevo do Gai 10, ali do posto do Gai 10, fazendo o nosso trabalho de fiscalização fazendária e eles nos informaram que, pelo vídeo de monitoramento, eles viram que a caminhonete tinha acabado de passar por nós, com duas motos em cima e que ela era produto de furto e de roubo. E foi em direção à cidade vizinha lá. E aí eles seguiram e deixaram essa informação com a gente. E nisso a gente continuou o nosso bloqueio lá, fazendo a nossa fiscalização e acompanhando, verificando caso essa caminhonete retornasse. Depois, mais ou menos de uma hora e meia, nós avistamos essa caminhonete retornando e parou no posto de combustível. O Mato já estava sem combustível e ele tentou abastecer. Foi o momento que nós deslocamos e abordamos e fizemos a detenção do mesmo. Demos voz de prisão para ele, para o Christian ali. E recuperamos o produto roubado em Rondonópolis. Foi nessa madrugada, em torno de uma hora da manhã, foi as duas motos e a caminhonete. E aí, já pronto, com o bem recuperado, o material do roubo apreendido e o suspeito já detido, nós trouxemos aqui para a delegacia de Campo Verde para fazer o boletim de ocorrência e entregar para a autoridade policial e dar os andamentos para ver se consegue pegar mais informações e tentar deter, porque eles são... é uma quadrilha, né? Ele não trabalha sozinho. Então, são várias pessoas e são pessoas de Cuiabá que foram em Rondonópolis fazer esse roubo. Segundo as informações, as motos que estão ali em cima também seriam também objetos ilícitos aí, né? Com certeza. Isso aí já foi buscado, informações, e realmente elas são produto de roubo também, da mesma quadrilha, entendeu? É importante frisar, então, esse trabalho conjunto também, né? A polícia fazendária fiscaliza outros tipos de crime, mas se está na situação, tem que deter, vocês também fazem um trabalho, né? É, com certeza. O nosso objetivo maior ali, está na via, é inibir o crime contra a ordem tributária, né? Mas nós somos policial militar, de qualquer forma, né? Então, a partir do momento que a gente vê o delito acontecer, nós temos que estar pronto para intervir e ajudar a sociedade da melhor forma possível.